Tati Quebra Barraco fez uma participação especial na novela Travessia da TV Globo e muita gente se surpreendeu com a cantora fazendo sua estreia com uma atriz de novelas. Vamos saber? Eu sou o Neto Lucon e este é o Neto no Pop! A funkeira Tati Quebra Barraco, dona dos hits Boladona, Sou Feia Mas Tô Na Moda e Daco É Bom Entrou para a novela Travessia nesta terça-feira, 19 de outubro. E a personagem agradou os telespectadores. Tati aparece em cena quando Brisa, personagem de Lucy Alves, vai presa. Ela é Daiane, que divide a cela com Brisa e dá vários conselhos para ela. Vai ficar pagando de otário? Até porque enquanto Brisa tenta proteger Otto, papel de Rômulo Estrela, o mesmo vai se livrar da prisão com o advogado Estênio, colocando toda a culpa da arma ter caído nela. Daiane é meio brava, dá o papo reto para Brisa, mas será aliada da personagem. Acho que eles vão me deixar aqui. Aqui não, mas amanhã eu vou levar a gente para falar com o juiz. Chegando lá, você não querer falar seu nome, vão te mandar direto para o presídio. Recolha é marcada não. Doida. Tem que dar o papo reto. Tem que chegar lá e falar o certo. Ó, papo reto. Recolha é marcar, pega a visão. Pelo momento, muita gente parabenizou Tati pela atuação. Tati, você está ótima. Você nem abriu a boca em cena e eu já gostei da sua energia. Tenho certeza que você arrebenta como atriz. Você merece o mundo. Tô aqui na torcida para te aplaudir. Tati quebra barraco em uma novela no horário nobre da Globo. Venceu muito. Venceu muito. Arrasou. A ex-BBB, Lumena Aleluia, escreveu. Arrasou demais. Assim como a funkeira Valesca Popozuda celebrou. Tudo. Por outro lado, teve quem problematizasse o fato de Gloria ter escolhido Tati, uma mulher negra e de periferia para fazer uma participação especial enquanto presidiária. Queria entender porque a Tati é chamada para atuar como prisioneira e a Jati ficou como um papel principal. Nas redes sociais, Tati comemorou o momento. Vai ficar pagando de otária? Minha estreia na novela Travessia da TV Globo. Muito obrigada a todos os envolvidos. Mauro Mendonça Filho, Gloria Pérez, minha parceira Lucy Alves e também ao meu Deus. Estou muito feliz com essa passagem. Tati também disse que nunca foi falta de capacidade e sim falta de oportunidades. Desde já, muito grato. Felicidade a mil. Obrigada pela oportunidade. Gloria, Mauro Mendonça Filho, a todos os envolvidos. E Rede Globo, Jesus. Lembrando que ela também esteve em Os Suburbanos em 2017. E será que nós não podemos fazer algo juntos? Botox. Eu estou precisando? Não, mas toda clínica de estética tem que ter Botox. Eu tenho fornecedor e tudo. E se você acha que acabou por aí, que nada. Tati adiantou que tem muito mais vindo por aí com a personagem Daiane. Brisa vai acabar indo presa mesmo. E Daiane vai ajudar bastante a personagem neste período no presídio. E vai ser uma das responsáveis para uma grande virada da protagonista. Pois é, uma parceria de milhões. E por falar em parceria, Tati Quebra Barraco tem parceria de longa data com os trabalhos da Glória Pérez. Em 2005, ela esteve na trilha da novela com o hit Boladona, que fazia parte dos momentos da personagem Raíssa, vivida por Mariana Chimenez. E aí, o que vocês acharam da Tati Quebra Barraco em Travessia? Curtiram? Deixe aqui nos comentários. Eu achei que a Tati realmente mandou muito bem nesta primeira cena. E estou curioso para saber como ela vai se sair nas outras. Que a personagem cresça e que a Tati apareça em vários outros momentos. Tudo isso acaba sendo um atrativo para as pessoas continuarem assistindo a novela. Por enquanto é isso. Beijão, até mais. Tchau.